e aí você vai dizer assim a gente não se jogo é de novo assim né pessoal e aquele dia desse jogo aqui no canal né mas vou fazer algumas partes aqui e vamos lá com ela de novo né tinha um pouco de a gente comprar as coisas a nossa série aqui no canal ficando bacana tá eu sou a mulher a mulher que mata as coisas é que ela é outra é muito feia mano é muito feia em que é isso? a puto a liga lembranta que esse jogo só pegou lá me matou, me matou mais rápido, nem valeu essa bicha é assassina, o pé é muito, o pé é muito é assassina, assassina rapaz, ela é assassinada, mano, ela vai me matar vai, 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 vai O que é isso? 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 Eu posso comprar. Nada. Mudou de mulher. Essa bolucha. O que é isso? 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 Será que eu vou pular daqui? Tá bem ali até ela E aí E aí E aí E aí E aí Eita bicho Obrigada Ixi, velho, eu quase morri aqui A mulher fica parada Fica paradinha, rapaz Né, medo do negócio E bom, vou trazer o último vídeo aqui, tá É da Momo Tentar trazer hoje ainda Novo jogo de terror aqui Aqui é o novo jogo de terror, tá No canal Tentar trazer hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.